Agora é uma bomba atrás da outra. Globo proíbe, proibiu, hein? Beijo gay na novela em família. O beijo da Clara com a Marina. Dançou. Vai ter que mudar tudo. Confira. O casal de amor à vida, Félix e Nico, foi um sucesso e super bem aceito pelo público. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você, Carneirinho. E o beijo entre eles parou o Brasil. Me pega, rapaz. Me pega, rapaz. Na novela atual, em família, o novo casal aguçou a curiosidade do público. Mas desta vez, o amor entre duas mulheres. A libido está em toda parte. A libido está em toda parte. Porém, o romance entre Marina e Clara parece não estar tendo a repercussão positiva esperada pela equipe da novela. O novo casal gay das nove estaria sofrendo uma rejeição do público. Com isso, o autor Manuel Carlos não teve o aval da emissora para uma cena de beijo entre as duas. Na trama, Clara já está praticamente separada de Cadu, que, cansado das brigas, pede a separação da esposa. Passariam-se, então, três meses e Clara e Marina já apareceriam como um casal. Fato é que Manuel Carlos terá que reescrever a cena e tirar o beijo que rolaria entre as duas meninas. Assim como muito especulou-se sobre o beijo de Félix e Nico, o que acabou rolando, agora teremos que esperar para ver se realmente o beijo entre as meninas vai ou não realmente acontecer. Fato é que, porém, o que acabou de ver se realmente o beijo entre as duas.